Ok chato vamos ouvir do João Sousa Vocês sabem que eu gosto dos vídeos dele Ele outra vez veio falar comigo, eu já lhe disse mano Pelo passar aqui ó vamos estar juntos bro Um dia destes vou estar eu num vídeo dele mano A fazer estas figuras bro Será que eu posso abrir o photoshop? Espera Nah Claro que não né chato Claro que não vou fazer isso mano Óbvio que não bro Vocês já sabem Eu não gosto de fazer estas cenas bro Eu não gosto de fazer estas cenas Eu não sou esse tipo de pessoa Eu não sou esse tipo de pessoa chato já tipo Isto já passou mano, eu não faço nada disso Ok chato, o que é que eu faço? Então substituo pelo que mano? Eu substituo pelo que? Calma chato, não pode ser por As porcas, não pode ser, picha Não pode, o photoshop não me deixa Berinjela, um pau? Posso ser berinjela Espera ai, berinjela a deitar líquido branco Como é que é berinjela em inglês mano? É cucumber 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 Leaking Eggplant, pera pera Eu tenho medo disto bro Twitch, se isto der merda Oh bro, photoshop mano, deem ban no photoshop Isto fez mesmo? Como... Ei, pera esta... A garrafa do olho ao dedo mano E o dente dele mano O homem ficou com um dente encravado ali na... O que mano? O João Sousa mas tipo do... Da Áustria mano É o João Sousa da Áustria bro Está aqui mano Está ué chateado porque o amigo dele é que está a beber leite e ele não mano Assim mano, não acredito É assim que eles falam, eu não sei Como é que eles falam lá mano Pera ok, podemos substituir para outra cena chate Vamos... Substituirmos o que? Pera lá Vamos o que aqui mano? Troca aumentos Troca aumentos para que? Troca aumentos para que mano? Não pode ser picha chate Não dá mano, eu não posso pôr pênis O photoshop não deixa Teste de grav... Preservativo também não Chate, tem que ser uma coisa Que deem a entender que é, mas não é Aí o photoshop mano nunca vai saber, percebes? Posso pôr uma salsicha Pera aí, winner Eia que merda de salsicha bro Ganda merda de salsicha Estava à espera de uma merda melhor Um charro? Não deixa mano, não deixa Vibrador também não Pickles Pickles Posso pôr um ovo? Pera aí Egg Mas tem que ser um ovo gigante Atão mano Eu já estou a olhar para isto há tanto tempo Que esta tamanela parece Anormal Eia que esta merda Oh! Isto é o que mano? Isto não ovo? Que esta merda bro? Não, não tem que ser outra cena Um pepino? Pode ser um chouriço? Thick chorizo Esquecem o que eles dizem É com Z Eles escrevem chouriço com Z Eles não tem uma palavra para chouriço lá Nos Estados Unidos Eles não sabem o que é chouriço Sabe o que é bom? É uma esperma Mano ok É um chouriço pequenininho bro Parece o meu Olha E se eu puser só uma banana? Mano coitada desta banana Coitada desta banana mano Está como veio com papel extra e o caralho Um bebé? Cheira-me que não vai dar essa merda Um baby? Apareceu ali atrás mano Está a espreitar? What the fuck mano? Isto parece um airpod mano Olha um airpod aqui Uma área maior? Ok vou estacionar uma área maior Espera Vou estacionar tipo assim isto Aqui assim Vou pôr baby Se calhar vai ser melhor agora mano Mas ele vai detectar com alguma merda ali Mamilo do Cásio Mamilos do Cásio Apanham um 5G bro Estás já a vir? O que é que eu estou a fazer à minha vida mano? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Não 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 Alguma coisa que simule uma teta mano Diga-me um sinónimo Uma merda que Cowboob Não mano Melão Chupeta Como é que se diz chupeta? Sucker? Acho que é sucker Pacifier Pacifier Mano se ele tiver Ai é que merda What the fuck Ai mano What the fuck Isto ficou tudo fudido mano Isto ficou tudo fudido Mas foi porque eu Pois eu selecionei bem a cena Posso ser um biberão Chato isto pode ser um biberão Isto pode ser um biberão Baby bottle Escrevi O bebé está bem chateado mano O bebé está tipo Filha da puta mano Filha da puta Este caralho é que está a ser alimentado mano Ele assim Oh filho dá-me um bocadinho desse leitinho também O João O João está assim bro O João está Peraí peraí Vou pôr amazed Vou gerar Ele é Inspira Mano está inspirado Está inspirado mano Wow Ele está a fazer um biberão Ele estava a zangar Ele estava a zangar Ele está a zangar Ele está a zangar Posso-te enviar esta thumbnail e tu pões esta foto como thumbnail? Era lindo, mano. Mano, aposto que ia chamar a atenção de toda a gente. Aposto que ia chamar a atenção de toda a gente. Toda a gente ia clicar. Esta aqui é mais fixe? Não, é esta, bro. Esta é engraçada, mano. Remove o João Sousa. Não, mano. O João Sousa tem que estar chateado porque o César é que está a beber o leite e o bebê não. Há aqui uma história. Vocês não perceberam que há aqui uma história, mano? Alguém está a dar o biberon ao César. O bebê está bem triste e chateado que está com fome. E o João está prestes a dar-lhe um soco, mano. Está aqui, mano. Lore, mano. Muda a cara do César. Mas a cara do César... Espera aí. Põe o quê? Tipo... Happy. Pô, happy. Espera. Ah, já vamos estragar isto tudo, mano. Vamos estragar esta merda toda, chato. Agora vai ficar tudo fodido. A não ser que esta merda com uma inteligência artificial... Está lindo, bro. Adorei. É isto, mano. Está aqui, chato. As nossas criações, mano. A nossa linda criação. Estamos orgulhosos ou o quê? Estamos orgulhosos, chato, da merda que está aqui a acontecer. Vou mandar isto ao João, mano. Eu vou lhe mandar isto. Eu vou gravar esta merda. Espera aí. Vou lhe mandar. Vou lhe mandar. Vou lhe mandar. Espera, espera, espera. Uau. Vai se chamar assim. Uau. Uau. PNG, mano. Top 10 thumbnail. Vou lhe mandar. Vou lhe mandar. Espera aí. João. Manda-lhe um áudio e nem ouviu, mano. Na sexta. Foda-se só, João. Ah, ouviu sim. Eu acho que ele depois mandou mensagem. Espera. Vou lhe mandar esta foto. Vou assim. Bro, fiz-te uma nova thumbnail. Espero que gostes. Já lhe mandei, chato. Querem? Olha aqui, mano. Olha a conversa. Olha a conversa. Olha a conversa. Se isto me dá like de nada, mano, que tenho medo, bro. Ok. Olha. Fiz-te uma nova. Espero que gostes, bro. Espera lá. Espera. Mano, eu estou a morrer, mano. Eu não sei. Esquece. Eu tenho... Eu tenho... Eu divirto-me baseado com esta merda, mano. Eu devido... Vamos ver o vídeo dele, mano. Vamos ver o vídeo. Podemos ver o vídeo do João Sousa?